E aí, Sétimo 1, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos tranquilos, tomando os cuidados necessários aí, estudando, sem se expor a riscos, né? Vamos então para mais uma aula, hoje a gente falando sobre polinização, sobre dispersão e sobre os órgãos vegetais. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, provavelmente, né? Porque geralmente a gente tem as aulas com 14, 15 slides e nessa a gente tem 25. Então vai ser realmente um pouquinho mais do que o normal, mas não é nada que vá prejudicar vocês, não. É bem tranquila a aula de hoje, tá? Inclusive, já era para ter soltado antes, ontem à noite eu estava gravando a aula, quando passou da metade acabou a luz aqui no bairro, eu perdi toda a gravação, tenho que começar de novo, então atrasou um dia, tá? Então vamos dar início à aula de hoje, sem mais delongas, para a gente poder acabar logo, ok? Polinização e dispersão, o que são esses conceitos aí? São dois processos que são muito importantes na reprodução das plantas e para aumentar a sua abrangência geográfica, que é a abrangência geográfica, é a distribuição, é a quantidade de locais que as plantas chegam, a quantidade de locais que elas ocupam, tá? Então quanto mais locais a planta está, aquela espécie está maior a abrangência geográfica dela, tá? A polinização é um processo de transporte do gameta masculino até o gameta feminino. O gameta masculino nas plantas a gente chama de grão de pólen e ele precisa ser levado até o gameta feminino. A gente vai ver por quê? Em algumas plantas até existe falta de fecundação, ou seja, o pólen fecunda o óvulo na mesma flor, mas em outras não, na maioria não, ele precisa ser levado de uma flor da outra. Então, existe um processo de levar esse grão de pólen de uma flor até a outra e esse processo a gente chama de polinização. E já a dispersão é um processo para espalhar as sementes. Dessa forma as plantas conseguem atingir novos ambientes, chegar a outros ambientes através da dispersão. Quando a gente fala de polinização, a gente está falando do transporte do grão de pólen e quando a gente está falando de dispersão, a gente está falando do transporte do espalhamento da semente. Então, especificamente agora sobre a polinização. Como eu já falei, é o transporte do pólen até a parte feminina da flor, onde está o óvulo e onde vai ocorrer a fecundação. Eu também já disse que em algumas espécies pode ocorrer a autofecundação. O que é autofecundação? É quando uma flor é polinizada por um grão de pólen da própria flor. Mas, na maioria das espécies, não. Você precisa que esse grão de pólen seja levado de uma planta à outra e para isso você depende de agentes polinizadores. O que nós vamos estudar com mais critério hoje nessa aula são os agentes polinizadores e como eles agem. Então, vamos falar sobre eles. O principal agente polinizador que existe são os insetos. A polinização por insetos é chamada de entomofilia e os principais agentes, principais insetos polinizadores são abelhas e borboletas. Como funciona esse processo da entomofilia, polinização por insetos? O inseto, ele vai na flor para quê? Ele vai lá para pegar o néctar. O néctar é alimento para esses insetos, para as abelhas, borboletas e outros insetos polinizadores. Então, ele vai numa flor para pegar o néctar. Só que aí ele não vai para polinizar. Não é o objetivo do inseto. Ele nem sabe que ele faz esse processo. Mas, como consequência do processo dele chegar lá na flor para pegar o grão de pólen, que é o néctar, desculpe, uma consequência é que os grãos de pólen produzidos naquela flor ficam grudados no corpo do inseto. E aí, quando ele vai na próxima flor para pegar mais néctar, esse pólen pode cair na outra flor. E esse pólen caindo na outra flor, se ele cair nos órgãos sexuais femininos da flor, ocorre a fecundação. Por quê? O gameta masculino, que é o grão de pólen, vai encontrar o gameta feminino da flor ali, que é o óvulo. O óvulo nas angiospermas, nas angiospermas, nas gimiospermas, a gente lembra que o gameta feminino se chama osfera. Aqui é o óvulo nas angiospermas. Então, para atrair os insetos, algumas flores têm estratégias reprodutivas, como, por exemplo, o cheiro adocicado do néctar. E o sabor também que vai atrair os insetos para essas flores. Esses insetos, muitas vezes, são atraídos pelo sabor e pelo cheiro do néctar. Isso é uma estratégia reprodutiva. A flor não chama tanta atenção, é mais o próprio néctar mesmo, que vai atrair esses insetos. Então, vamos ver agora um exemplo aqui, como fica uma abelha. Aí você tem uma foto de uma abelha com o corpo coberto totalmente por grãos de pólen. Então, ela passou numa flor para pegar o néctar e esses grãos de pólen ficaram grudados nela. Quando ela chegar numa outra flor, esses grãos de pólen podem cair lá. Se eles caírem sob os órgãos femininos da flor, vai ocorrer a fecundação, vai germinar uma semente com um embriãozinho dentro e vai nascer uma outra planta. Então, é assim que acontece a reprodução na polinização por insetos ou entomofilia. Uma outra forma é a polinização pelo vento, que a gente chama de anemofilia. É a polinização pelo vento. Geralmente, acontece numa espécie que tem flores que não têm atrativos para outros agentes polinizadores. Para animais, principalmente. Os animais precisam ser atraídos. Se a flor e o néctar não têm nenhum atrativo, então o que acontece? Essa polinização tem que ser pelo vento mesmo. A gente até já falou na aula passada, um pouco de polinização pelo vento nas gimnospermas. Aqui estamos falando das angiospermas, por quê? Estamos falando de flor. Então, o que acontece quando você tem polinização pelo vento? O pólen é produzido em grande quantidade. São muitos grãos e eles são muito leves. Para quê? Para que o vento possa carregá-lo por grandes distâncias. E por que eles são em grande quantidade? Porque, imagina, o vento vai levar os grãos de pólen e esse grão pode cair em qualquer lugar. Então, pode cair no chão, numa folha, num caule. Ou pode cair muito longe onde não tem nada. Pode cair na água. Então, para que aumente a chance desse grão de pólen cair dentro de uma flor para fecundar o óvulo, esses grãos de pólen são produzidos em uma quantidade muito grande. E eles são bem leves por vento poder carregá-los. Certo? Então, essa é a característica principal das plantas polinizadas por anemofibia. Muitos grãos de pólen e grãos muito leves. Como eu já disse aqui, a quantidade de pólen é importante, porque quanto mais grãos você tem, maior a chance de um deles acabar fecundando uma outra flor. Polinização por pássaros agora é chamada de ornitofilia. Então, ornitofilia é a polinização por pássaros. Ela funciona, mais ou menos, o mesmo funcionamento da entomofilia, da polinização por inseto, mas o agente é outro. Ao invés de ser um inseto, é um pássaro. A principal diferença é na estrutura das flores. Porque, geralmente, essas flores, para atrair pássaros, as flores são grandes e têm cor vermelha ou amarela, na maioria das vezes. E também tem muito mais néctar. E outra adaptação é a profundidade da flor. Porque, muitas vezes, o néctar, a maioria das vezes, o néctar precisa ficar lá bem no fundo da flor. Por quê? O principal agente, o principal pássaro polinizador é o beija-flor. O bico do beija-flor é compridinho. Se ele tiver uma flor rasinha, não tiver que afundar muito para pegar o néctar lá no fundo, o que vai acontecer? Só com o bico ele pega o néctar ali, sem encostar na flor, e não vai pegar pólen, não vai ficar grudado pólen na cabeça dele. Então, na maioria das árvores que têm fecundação por pássaros, a flor é mais assim, parece um copinho, e o néctar fica lá no fundo. Lá no fundo, para quê? Para que o pássaro, mesmo que ele tenha o bico longo, ele precise enfiar a cabeça dentro da flor, e assim o grão de pólen fica grudado na cabeça dele. E da mesma forma que acontece na polinização por insetos, quando ele vai na próxima flor, esse grão de pólen pode cair lá. Você vai ver agora uma foto do beija-flor aqui. Você tem um beija-flor com a cabeça coberta por grãos de pólen que ele pegou numa flor. Esse grão de pólen ele vai levar para a próxima flor que ele for visitar. Polinização por morcegos. Ela é chamada de quiropterofilia. Então, quiropterofilia é a polinização por morcegos. Ela funciona praticamente do mesmo jeito do que a polinização por insetos, principalmente da polinização por pássaros. Qual é a grande diferença? É na cor das flores. Por quê? O morcego ele voa de noite, de dia ele fica intocado, ele não sai. Então, como os hábitos do morcego são noturnos, como que ele vai ser atraído pela flor? A flor tem que ser clara, de preferência branca. Para quê? Para ela ter um certo destaque à noite e o morcego ser atraído por ela. De resto, é igual a polinização por pássaros e por insetos. Ele vai na flor, o pólen gruda e ele leva até outra flor. A diferença aqui é, mais uma vez, na flor. A flor, geralmente, deve ser branca ou de uma outra cor bem clara, para poder se destacar na paisagem no todo. Finalizamos, então, a parte de polinização. Vamos falar sobre a dispersão. É o processo de espalhar as sementes. Para que espalhar as sementes? Para o embrião que está nela crescer em outro local. Ou seja, nasceu descendente em outro local, não só do lado da planta original. Foi assim que as plantas espalharam-se por todo o planeta. Por quê? Porque as sementes foram sendo dispersadas. Já que a planta não tem capacidade de locomoção, como que ela atinge outros ambientes? A semente vai de um lugar para o outro. E como que ela vai? Também são agentes dispersores, sendo que os principais deles são animais, vento e água. Como funciona isso? Algumas espécies têm sementes aladas. Alada significa o quê? Que tem asa. Então, eu coloquei até entre aspas aí. O meu nome é realmente sementes aladas? Porque, teóricamente, são sementes que têm estruturas que parecem asas. Elas não são asas. Elas não batem asas, mas parecem asas. Para quê? Para o vento levar com facilidade. A gente vai ver ali à frente uma foto que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, as sementes aladas, elas são levadas pelo vento. E, sim, elas podem percorrer grandes distâncias e cair no solo longe do local. Se o solo onde ela cair for apavorável, a semente pode germinar e ali vai gerar uma nova planta. Ok? E a dispersão por animais? A gente falou ali da dispersão pelo vento, com as sementes aladas. Mas a dispersão por animais pode acontecer de várias formas diferentes. Uma delas é um animal come o fruto da planta e derruba a semente ali. O animal foi lá, pegou um frutinho, às vezes come no próprio pé, caiu ali e vai crescer outro do lado. Agora, tem uma outra forma em que o animal come o fruto com a semente. E depois, o que acontece com essa semente? Ela é eliminada nas fezes. E onde ela vai ser eliminada nas fezes? A gente não sabe, às vezes o animal anda um tempão antes de fazer o cocô dele e essa semente vai ser eliminada lá pra frente. O que pode ser bom, porque o descendente vai crescer longe da árvore original. Se for um ambiente profício, é mais um ambiente conquistado por essa planta, tá? Então, o animal, são duas formas do animal que pode levar a semente. Uma delas, ele come o fruto e a semente fica. E outra, ele come o fruto com a semente e depois ele leva a semente com ele até ser eliminado nas fezes em algum outro lugar, tá? E outra forma de dispersão são sementes que conseguem aderir às roupas das pessoas ou aos pelos dos animais, tá? Os exemplos, então, são o picão preto e o carrapicho, como a gente vai ver agora na próxima slide. Então, aqui, pessoal, você tem uma semente alada. Você vê que a sementinha mesmo é ali no meio. E a estrutura em volta são como se fossem as asas da semente. Então, essa adaptação é pra ela ser dispersada pelo vento. Como ela tem essa estruturazinha meio transparente em volta, ela é bem mais leve que uma folha de papel. Então, ela consegue ser levada pelo vento grandes distantes. Quanto maior for o vento no local, mais longe a semente pode ser levada, tá? Então, isso aí é o que eu falei pra vocês agora há pouco, que é uma semente alada. Esse aqui é o picão preto, tá? Esse adere na roupa da gente, nos pelos dos animais. Então, ele é uma semente. O animal passou ali, esse picão grudou no pelo dele e mais pra frente ele pode cair em outro lugar e a planta, uma nova planta nascer em outro lugar. O carrapicho é da mesma forma. Esse é o carrapicho. Também é uma semente que é dispersada da mesma forma que o picão preto. Através de aderindo aos pelos dos animais. Ou, mais recentemente, claro que nem toda história existia pessoas que se vestem, mas, mais recentemente, isso serve também pra aderir na roupa das pessoas. É uma forma de dispersão de sementes, tá? Terminamos, então, a parte de dispersão também. E agora vamos falar sobre os órgãos vegetativos das plantas. A gente falou até, na aula passada, não chegamos a falar, mas na videoconferência da semana, nessa última videoconferência, a gente falou sobre os órgãos vegetais, que são os três, lembram? Raiz, caule, folha, flor, fruta e semente. São seis órgãos. Três deles são vegetativos e três são reprodutivos. Os vegetativos são raiz, caule e folha. E os reprodutivos são flor, fruta e semente. Então, vamos falar primeiro sobre os vegetativos. Eles são aqueles que possibilitam a planta viver, realizar suas funções vitais. Por exemplo, se sustentar, conseguir água, produzir alimentos, porque a planta produzir seus próprios alimentos, e você já sabe desde o ano passado. Então, tudo isso é feito pelos órgãos vegetativos, que são o raiz, o caule e as folhas. Então, vamos falar primeiro sobre os órgãos vegetativos e depois sobre os reprodutivos. Então, o primeiro órgão vegetativo que a gente vai falar é a raiz. A raiz, ela faz o quê? Vocês já sabem, ela absorve água e nutrientes, como sais minerais do solo. Então, a raiz faz a absorção dessa água e essa água vem com sais minerais, com alguns outros nutrientes, como nitritos, nitratos. Isso tudo vem através da raiz. E a raiz também serve para fixar a planta ao solo, se for uma planta terrestre, obviamente. Mas as briófitas não têm raiz. As briófitas, lembra? O primeiro grupo que a gente estudou lá, aquelas pequenininhas. Elas se fixam pelos risóides, que estão pequenos filamentos, pequenos, tipo pelinhos, parecidos com raízes, mas não são raízes. E por que elas não têm raízes? Pensa. Lembra que as briófitas não têm vasos condutores de seiva? Então, o que é a seiva que os vasos conduzem nas plantas que têm? As criófitas, as minas pernas e as angiospernas. A seiva bruta é aquilo que a raiz absorve do solo e leva até as folhas para lá aquilo fazer parte da fotossíntese. Aquela água, porque é necessária a água para fotossíntese, né? Então, como que é transportado da raiz até as folhas? Através dos vasos condutores de seiva. Como as briófitas não têm vasos condutores de seiva, as raízes não iam ter essa função de absorção. Por quê? Óbvio, porque ela absorve e aí vai ser conduzido como? Vai ser transportado como? Então, não adiantaria ter uma raiz para absorver águas e estais minerais que não têm como ser transportados. Então, as briófitas, elas não têm raiz. Elas têm risoides, não têm função de absorção. Você tem função só de fixação ao solo, certo? Então, é isso. A gente tem raiz apenas a partir das teridófitas. Briófitas não têm raiz. Mais uma vez, por quê? Porque se ela tivesse raiz, ela ia absorver águas e nutrientes, mas como ela não tem vasos condutores, essa água e esses nutrientes não seriam levados a lugar nenhum, porque não tem como ser levados, ok? Então, por isso, as briófitas não têm raiz. Algumas raízes, pessoal, elas têm uma adaptação para armazenar energia, armazenar substâncias que estão produzidas na fotossíntese e elas servem de energia para essas plantas. Então, alguns exemplos de raízes adaptadas a isso são cenoura, beterraba e o aipim ou mandioca. Essas são as raízes tuberosas, tá? Aquilo que elas têm ali, que faz parte da estrutura e da cenoura, da beterraba que vocês conhecem, aquilo tudo é produzido na fotossíntese e armazenado na raiz para ser utilizado pela planta como forma de energia. Mas não confunde com a batata. A batata não é uma raiz, tá? Ela cresce embaixo da terra, mas a batata não é raiz. Vamos falar um pouco, então, sobre o caule. O caule, ele é responsável principalmente por duas funções. Uma é a sustentação, ou seja, manter a planta em pé, ereta. E a outra é o transporte de seiva. A gente já falou antes, a seiva bruta é transportada do solo para as folhas. Lá ela participa da fotossíntese e o resultado, o produto disso, é trazido também pelos vasos condutores para baixo como seiva elaborada. E o vaso que conduz a seiva bruta não é o mesmo que conduz a seiva elaborada. É um tipo de vaso que conduz a seiva bruta para cima e outro tipo de vaso que conduz a seiva elaborada para baixo. O vaso que conduz a seiva bruta do chão para cima a gente chama de chilema. E o vaso que conduz a seiva elaborada das folhas para baixo a gente chama de floema. O caule é marrom. Isso vocês sabem desde sempre. O caule das plantas geralmente é marrom. Por quê? Porque ele não tem cloroplastos. Cloroplastos são as células que contêm clorofila e que dão a cor verde às folhas. Na maioria das vezes o caule não tem. Mas em algumas poucas espécies o caule tem sim cloroplastos, tem clorofila e realiza sim fotossíntese. São poucas plantas que têm essa característica. Uma delas é a salsinha que vocês conhecem. Vocês podem ver que o caule da salsinha é verde. Então ele tem cloroplastos e a salsinha faz fotossíntese. pelas folhas e pelo caule. A maioria das plantas possui caule aéreo. O que é o caule aéreo? É o caule que cresce as finas no solo. Mas algumas plantas que vivem na água têm caule aquático e outras que vivem na terra. Mas tem o caule subterrâneo. A gente já falou lá quando eu vi os peridóctas. Lembram que o caule da peridócta está embaixo da terra? E temos outras com caule subterrâneo que funcionam como reserva de energia, assim como as raízes que a gente viu no slide anterior. Esses caules subterrâneos que guardam energia a gente chama de tubérculo. E agora sim a gente fala sobre a batata. Na outra linha a gente falou sobre o aipim, sobre a cenoura, sobre a beterraba. São raízes. A batata cresce embaixo da terra, mas é caule, não é raiz. É um tubérculo. O que é um tubérculo? É um caule modificado. Ok? E as folhas? O último órgão vegetativo que a gente vai ver. Elas são o órgão vegetativo que tem mais variações. Então ele tem um monte de formas, um monte de tamanhos, adaptações. Então você pode olhar 10 plantas e espécies diferentes. Provavelmente cada uma vai ter uma folha diferente. A flor delas vai ser diferente em praticamente todas as espécies. Elas podem ter tamanhos, formas, adaptações, cores diferentes, funções diferentes. Então a folha é o órgão vegetativo com mais variação. Mas a estrutura básica é mantida na maioria deles. Ou seja, o que essas folhas têm? Lâmina e nervuras. O que é a lâmina? É a parte da plana, da flor, aquela parte maior, a folhinha mesmo, você pode rasgar. Aquilo chama de lâmina. E a nervura são os tubinhos que vão por aí, que chegam na flor e aqueles ramificam dentro da flor. Aquilo são nervuras. E as nervuras são o quê? Os vasos condutores de seiva. Os vasos que trazem a água de nutrientes até as folhas e levam de volta a seiva elaborada. Trazem a seiva bruta, levam a seiva elaborada. Então, a maioria das folhas tem essa estrutura básica. lâmina e nervuras, tá? Então, as nervuras são os tubinhos que se ramificam ali nela. E o que não é nervura é lâmina, que é a parte plana aí da planta e onde ocorre, da folha, desculpa, que é onde ocorre a fotossíntese em si. Nas folhas, então, acontecem três processos que são extremamente importantes para a vida das plantas. Um é a fotossíntese. Fotossíntese, a gente fala dela desde o ano passado, a gente já falou em diversas situações diferentes, tá? Então, não vamos nos prolongar muito na fotossíntese mais uma vez, porque você já tem bastante conhecimento sobre isso. Fotossíntese, então, é a geração de energia, que é a produção de glicose a partir da água e do gás carbônico. A gente já cansou de falar isso desde o sexto ano. Vocês vão ver depois no ensino médio essa parte com mais detalhes, na parte realmente química da coisa. Vocês vão saber as reações químicas que acontecem na fotossíntese. Mas não é a hora agora. Vocês vão ver isso no ensino médio, tá? Por enquanto, o que vocês já sabem sobre fotossíntese é mais do que o suficiente. Outro processo vital que ocorre nas folhas é a respiração. Também a gente já falou bastante sobre respiração desde o ano passado. É o processo oposto à fotossíntese. Ela gera energia sem a presença de luz, utilizando oxigênio. Então, na fotossíntese, utiliza gás carbônico, libera oxigênio. Na respiração, é o contrário. Utiliza oxigênio, libera gás carbônico. Qual que é a diferença? Uma ocorre com luz, a outra ocorre sem luz. Fotossíntese com luz, respiração sem luz. Isso tranquilo para vocês? Desde o ano passado, a gente já fala também várias vezes sobre isso. E o outro processo vital que ocorre nas folhas é a transpiração. A transpiração é suar, a gente transpira, a folha transpira também. Sim, e é basicamente a mesma coisa. Eliminação do excesso de água, porque a planta não tem onde manter água nerviosa. Então, ela elimina. A diferença entre a transpiração das folhas e a nossa é que a transpiração das folhas é só para eliminar realmente o excesso de água. E o nosso é para a manutenção. A nossa transpiração é para a manutenção da nossa temperatura corporal, porque o excesso de água a gente elimina na urina. A planta não urina, então ela elimina a água como através da transpiração. E é exatamente isso. A água sai através das folhas, através de pequenas estruturas que existem lá, chamadas estômatos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, água demais, porque ela está ali absorvendo a água o tempo todo. Uma parte ela utiliza na fotossíntese, o que não for utilizado, ela elimina uma transpiração. É um processo extremamente importante para as folhas também. Se vocês verem folhas que começam a ficar amareladas, às vezes pode ter diversas causas, mas uma delas é excesso de água não eliminada. Então, vamos falar sobre os estômatos. Os estômatos são extremamente importantes para realizar esse processo de transpiração, de eliminação de água. Então, eles são pequenos poros na superfície das folhas. E neles ocorre a eliminação de água, mas também a absorção do gás carbônico na fotossíntese e a absorção do oxigênio na respiração. E a eliminação de água, então, tudo que entra e sai da folha acontece através dos estômatos. Qual é a estrutura dos estômatos? Eles têm duas células modificadas, uma de cada lado. A gente vai ver. Eu vou ter um desenho ali para vocês. Mas formando como uma concha, assim, são chamadas de células guarda. E em volta dessas duas tem as células anexas. E o espaço entre essas duas, esse espaço aqui, é chamado de hostilo. E os estômagos têm a capacidade de que, se ela não está com excesso de água, se ela não tiver necessidade de botar água para fora mais, elas têm a capacidade de se fechar. Então, tem estômago aberto e estômago fechado. Estômago fechado não tem hostilo. Aqui tem hostilo, que é esse buraco no meio. Então, os estômagos têm a capacidade de fechar o hostilo para evitar a perda de água quando tem pouca água. Então, olha aqui. Na parte da esquerda, você tem o estômago aberto. O hostilo ali no meio. E onde é formado o hostilo? Entre as duas células guarda. E em volta das células guarda, você consegue ver as células anexas. E do lado direito, você tem a mesma coisa, só que com o estômago fechado. Você vê a diferença ali. As células guarda se juntaram fechando o hostilo. E continuam em volta do hostilo as células anexas. Isso existe aos milhares em cada folha. Não é um ou dois, não. Estômatos existem aos milhares em todas as folhas. Então, ele se fecha apenas quando a planta está com pouca água e não pode perder água. Aí os estômagos se fecham. As células guarda se juntam, fechando o hostilo. Aí a água é retida dentro da planta. A água que ainda resta. Então, a estrutura dos estômagos são hostilo, células guarda e células anexas. Espinhos. Falamos, então, que as plantas eliminam águas através das folhas. Nas áreas tropicais, áreas de floresta, temos muitas plantas com folhas enormes, com muitos estômatos, porque tem muita água. Então, isso facilita a eliminação do excesso de água. Mas tem alguns locais onde tem pouca água. Então, não é bom você eliminar. Se a planta eliminar aquela pouca água que tem, vai faltar água para ela depois. Então, nesses locais onde tem pouca água, quais são as plantas que têm maior chance de sobreviver naquele local? São aquelas que conseguem evitar a perda de água. Ou seja, aquelas que têm adaptações para que aquela água seja retida. E qual que é a adaptação mais comum? É a transformação das folhas em espinhos. O formato deles, existe uma menor zona de contato entre o ar e a superfície da folha. Além disso, os espinhos não têm estômatos. Então, é uma outra adaptação. Além do formato, que dá uma menor área de contato, também não têm estômatos. Então, com isso, a água não é eliminada através dos espinhos. Mas presta atenção que os espinhos não são uma categoria à parte de órgãos vegetais. Eles são modificações das folhas. Espinho é um tipo de folha. É uma folha que se modifica e cobra ficar daquela forma ali e evitar a perda de água. Certo? Então, terminamos de falar sobre os órgãos vegetativos e vamos falar sobre os órgãos reprodutivos, que são a flor, o fruto e a semente. Isso aqui vocês já sabem, mas não custa falar mais uma vez. Flores e frutos só têm nas angiospermas. As sementes têm também nas gimnospermas. Então, gimnospermas é onde surgiram as sementes. Mais tarde, surgiram as angiospermas com flores e frutos. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente nessas estruturas, nesses órgãos. Flor, fruto e semente. Em primeiro lugar, a flor. Vamos ver aqui um esquema de uma flor. Você está vendo aqui uma flor vista de esquema. Você está olhando a flor de esquema. Na primeira, vamos começar pela parte que vocês mais conhecem da flor, que é a parte roxinha ali, a corola. A corola o que é? São as pétalas, a parte mais visível da flor. É a corola, que a gente está vendo ali em roxo. Em volta da corola, a gente tem... Então, está aqui a corola, é o conjunto de pétalas, aquela parte roxinha, certo? Em volta da corola, que é aquela parte verde, está o cálice. O que é o cálice? É um conjunto de cépalas. Então, a corola é um conjunto de pétalas e o cálice é um conjunto de cépalas. E o que são as cépalas? São aquelas, aquelas tipo de pétalas que circundam o botão, a flor antes de abrir. Então, quando a flor é um botão, aquilo que você vê da flor não são as pétalas, são as cépalas. Aí, quando o botão se abre, abre com as pétalas para cima e as cépalas ficam embaixo. Então, você tem o cálice e a corola em cima. Você olhando, portanto, uma flor, você vai ver a corola. Se você for olhar embaixo dela, aí você vai ver o cálice, tá? Ao contrário, quando você vê um botão, que ainda não se abriu, o que você vê é o cálice. Por que você não vê a corola? Porque a corola está lá dentro, tá? Então, a corola são as pétalas, o cálice são as cépalas, ok? Estame. O estame são aquelas cinco estruturinhas laranjas em volta ali. Eles são os órgãos sexuais masculinos. Nos estames é onde os grãos de pólen são produzidos e armazenados. Então, como a gente já viu ali na polinização, polinização por inseto, por pássaro e por morcego, para que esses grãos de pólen grudem no animal, eles precisam encostar no estame. No caso dessa flor aí, a gente está vendo cinco estames, mas pode ter um número muito variável deles. Pode ser dois, pode ser três, pode ser dez, pode ser um. Então, o número varia. No caso dessa flor hipotética aí desenhada, são cinco, tá? E lá no meio, a gente tem o pistilo, que são os órgãos sexuais femininos da flor. O que é o pistilo? É o conjunto de carpelos. Cada cartelo é um órgão sexual feminino, corresponde ao ovário, tá? Então, os carpelos são onde estão os diametas femininos, os óvulos, tá? A flor pode ter também um número variável de cartelos e o conjunto desses cartelos a gente chama de pistilo. A flor tem diversas outras estruturas, mas o que é importante para vocês saberem nesse momento é isso aqui. Cálice, corola, estame e pistilo. De baixo para cima. Então, cálice é a parte mais de baixo, a corola está mais acima, o estame está dentro e o pistilo está mais adentro. O cálice é o conjunto de sépalas, a corola é o conjunto de pétalas, é a parte mais visível da flor. Os estames são os órgãos sexuais masculinos e o pistilo é o conjunto de cartelos, que são os órgãos sexuais femininos da flor. Ok? Vamos continuar, então, na flor. O pólen é produzido nos estames e, dali, ele é levado até a outra flor pelo agente polinizador, que, como a gente viu, o agente polinizador pode ser um pássaro, um inseto, um morcego ou até o próprio vento. Chegando em outra flor, ele vai entrar em contato com um carpelo. Daí, a flor pode ter um carpelo ou mais. Se tiver mais do que um, o conjunto deles recebe o nome de pistilo. Então, pistilo é quando tem mais de um cartelo. Se só tem um cartelo, a gente vai chamar de o quê? De cartelo mesmo. Se tem dois ou mais cartelos, você tem vários cartelos e o conjunto deles é chamado de pistilo. Na parte inferior do pistilo, ou seja, lá embaixo, é onde tem o ovário e dentro do ovário estão os óvulos. O que o pólen faz? Ele entra em contato lá. Quando ele entra em contato lá com o carpelo, ele precisa chegar até o óvulo. E aí, quando o óvulo é fecundado, ele vai virar uma semente e dentro dessa semente tem um embrião. E aí, o que acontece? Você tem uma semente com um embrião dentro do ovário. E aí, o ovário vai começar a se desenvolver para proteger aquele embrião. E aí, ele vai se transformar em fruto. Então, o fruto é uma consequência da flor. Toda flor, se ela não for fecundada, ela vai acabar caindo e vai apodercer e vai cair. Agora, se ocorrer a fecundação do óvulo daquela flor, o que vai acontecer? O ovário vai se desenvolver e aquilo vai se transformar num fruto. Então, flor e fruto têm a mesma origem. O fruto, ele é um desenvolvimento da flor quando é produzida uma semente lá dentro. Então, se a flor não foi fecundada, não produziu semente, ela vai apodrecer e cair. Agora, se a flor houve uma fecundação ali, foi produzida uma semente, o ovário vai se desenvolver e a flor vai se transformar em fruto. É por isso que a gente falou na aula passada, que onde tem, na aula de angiospermas, lembra que eu disse para vocês que se tem flor, tem fruto? Se não tem flor, ou tem os dois ou não tem nenhum dos dois. Por quê? Exatamente por causa disso. Flor e fruto, uma é decorrência do outro. O fruto, ele é um outro estágio da flor. A flor, primeiro, se ela for fecundada, ela vai se transformar num fruto. Então, não existe flor. A flor é um órgão sexual. Se não for para ela se desenvolver, não tem razão dela existir. Então, se existir uma flor, ela pode ser fecundada e virar um fruto. E se existe um fruto, é porque já existiu uma flor ali. Então, por isso que eu disse na aula passada, que flor e fruto caminham juntos. Ou tem os dois, ou não tem nenhum. Não existe árvore que tenha flor e não tenha fruto. E não existe árvore que tenha fruto e não tenha flor. Claro que tem plantas ali que tem flor. Você vê planta com flor e sem fruto. Mas por quê? Porque nenhuma daquelas flores foi fecundada e ainda não se transformou em fruto. Mas onde tem flor, uma hora vai aparecer fruto. E onde tem fruto, é porque já foi flor. Então, às vezes, você vai ter plantas com vários frutos e nenhuma flor. Mas todos aqueles frutos, uma hora já foram uma flor. Então, vamos falar um pouco do fruto. O fruto, então, como eu disse ali antes, ele é apenas o ovário de uma flor. Quando o óvulo é fecundado, o ovário cresce e se desenvolve, originando o fruto que tem a função de proteger a semente, enquanto o embrião se desenvolve. E também funciona como reserva de energia para esse mesmo embrião. Os frutos, eles podem ser carnosos ou secos. Frutos carnosos, a gente tem como exemplo, abacate, laranja, frutos carnosos. Você pode morder bem. Ou frutos secos, temos exemplos como o arroz e o milho. Então, temos exemplos também de fruto múltiplo, como o abacaxi. O abacaxi não é um fruto, ele é um monte de fruto. Se você pegar a casta do abacaxi, você vai ver vários fragmentos. São aquelas partezinhas assim, dentro da casta, que fazem essas caminhas, cada uma com um espinhozinho. Cada um daqueles ali é a parte externa de um fruto. Então, o fruto começa ali e continua até lá dentro. Então, o abacaxi é um fruto múltiplo, porque ele é um conjunto de vários frutos. Também temos os pseudo-frutos. O que é o pseudo-fruto? São também junções de frutos, como na parte do morango. Só que o morango, presta atenção, ele não é um fruto. Se você pegar o morango, você vai olhar aqueles vários pontinhos escuros, preto ou marrom, que você tem ali no morango. Aquilo ali é o fruto do morango, tá? Então, a parte carnosa do morango que a gente morde é o quê? É uma estrutura desenvolvida ali para juntar esses frutos, tá? Então, o morango tem vários frutos que são aqueles pontinhos. A parte carnosa dele é desenvolvida apenas para juntar. Então, o morango é um pseudo-fruto. Outro exemplo do pseudo-fruto é o caju. Qual que é o fruto ali do cajueiro? É a castanha. A castanha é o fruto. Aí, aquela parte inferior da flor, onde estão as sépulas, a parte de baixo da flor, a gente chama de pedúnculo. O caju mesmo, que é o que a gente acha, até normalmente, que é a fruta. O caju, na verdade, então, é o pedúnculo da flor que se desenvolveu. Mas o fruto ali do caju é a castanha, tá? Então, você tem um caju com a castanha. A castanha é o fruto. O caju é o pedúnculo da flor, ok? Então, morango e caju são exemplos de pseudo-frutos. E, por último, falando um pouco, então, sobre a semente. A semente é resultado do processo de fecundação. A fecundação é quando o gameta masculino encontra o gameta feminino. Isso acontece nas plantas, nos animais também, no ser humano. E aí, forma-se um embrião. E o embrião fica onde? Exatamente dentro da semente, ok? Então, você tem ali o embrião. Em volta do embrião, você tem uma reserva nutritiva, que é o quê? Os nutrientes que aquele embrião vai utilizar. E em volta daquilo, você tem um envoltório, que é a parte da semente que você vê. Então, quando você vê uma semente, o que você está vendo é um envoltório. Dentro do envoltório, você vai ter a reserva nutritiva. E lá no meio da reserva nutritiva, você vai ter o embrião de uma nova planta, tá? Então, olha só. Onde tem semente, existe o óvulo fecundado, ok? E se um óvulo não for fecundado, não vai ter fruto, não vai ter semente. Então, semente significa que ocorreu anteriormente um processo de fecundação. Se não, não tem fruto e nem semente. Aí, quando que essa semente vai germinar? Quando ela cair no solo. E nesse solo, tiver as condições de umidade, temperatura e oxigênio que esse embrião precisa. E aí, sim, ele vai germinar. E, na verdade, essa semente, na maioria das plantas, não em todas, em algumas plantas, a semente, ela se degemera rápido. Mas, na maioria delas, a semente consegue ficar um tempão em estado de latência. Ou seja, como se estivesse dormindo, esperando encontrar as condições climáticas favoráveis, umidade, temperatura, tudo. Então, ela pode esperar um tempão antes de germinar. Quando as condições passam a ser favoráveis, ela germina. E aí, o embrião começa a se desenvolver como? Utilizando a reserva nutritiva que está ali dentro da semente. Então, o embrião começa a utilizar como alimento aquilo ali. E vai utilizar aquela reserva nutritiva até quando? Utilizando até que a nova planta tenha crescido o suficiente para gerar folhas. E essas folhas comecem a fazer fotossíntese. Aí, ela deixa de utilizar aquela reserva nutritiva que tinha na semente. Então, uma nova planta, quando ela começa a crescer, ela ainda não faz fotossíntese. Mas ela está utilizando os nutrientes que estavam na própria semente. Quando ela passa a conseguir fazer a fotossíntese, aí, ela deixa de utilizar essa reserva nutritiva da semente. E passa a produzir seu próprio alimento. Ok? Então, é isso, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre as atividades. Como na aula passada não teve, nessa aula teremos duas. Em primeiro lugar, atividades da página 36. Se você faz no online, manda na plataforma. Se você faz em pressa, entrega na escola só com as respostas da questão 1 e da questão 2. E a outra atividade que nós vamos pedir são as da página 42. Então, página 36 e página 42. Se você faz no online, manda a foto ali preenchida, tá? Na postila, as questões 3 e 4B. E as questões 1, 2 e 4A, você vai responder no caderno, conforme está indicado ali na postila. Não é segredo para ninguém isso aí. Quem faz em pressa, entrega na folha as respostas de todas as questões. E fica também a sugestão para vocês fazerem as atividades da sessão O Que Aprendi. Página 47 e 48. Mas aí você não precisa me entregar. O que eu quero é que vocês me entreguem. Página 36 e 42. 47 e 48. Não precisa me entregar. Façam se quiserem. Sugiro que façam, mas não é obrigatório. Obrigatório é 36 e 42. Ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Até a próxima. Beijo, abraço para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.